A parte de vela, já inclusive entrei em contato, alguns anos atrás, a gente já vem contactando sobre isso, junto com a família Garael, que de imediato se mostrou interessada, além do fato que nós temos ali do lado a parte do conglomerado Raizen, que é a antiga Shell, Esso e a Consan. E, como todos sabem, infelizmente, eles têm um grande passivo ambiental. E uma das formulações judiciais que tem sido de praxe é transformar esse passivo ambiental, essas multas que geralmente são difíceis de serem realizadas, as suas cobranças, em aplicações comunitárias. Então, ou seja, praticamente só aí o projeto já se autossustentaria, com recolhimento desses recursos. Então, eu gostaria de, mais uma vez, como morador da ilha, como uma pessoa que vê, com preocupação, assim como os eles, o desenvolvimento dos esportes náuticos na Baía de Guanabara, na Lagoa, é a utilização daquele espaço ocioso. Haja visto que nós temos um princípio, inclusive, de uma ilegal ocupação por parte de milicianos. Ou seja, resumindo, se nós não fizermos hoje alguma coisa, se o setor náutico aqui representado não se demonstrar interessado, em 2016 não haverá mais condições, porque aquilo ali já terá sido favelizado. Muito obrigado. Aqui é o nosso diretor. Boa noite a todos. Eu sou o Luiz Carnil, sou o diretor aqui do clube. Eu vou ser bem breve do comentário, porque o meu querido companheiro falou de outro assunto aí, que não era o assunto agora. Nós poderíamos ter, depois de uma palestra sobre o seu assunto, mas não era objeto aqui desse assunto. Eu fico só constrangido de ver o IFAM com uma atuação tão incisiva, no caso da Marina da Glória, atuando em cima, até numa modernização que não era nem em área tombada, e com uma atuação pífia, no caso do Estado de Remo da Lagoa. Deve ter muita força contra, porque o pessoal do IFAM normalmente é um pessoal tinhoso. E a Marina da Glória, por exemplo, está há 40 anos sem nenhuma modernização, e o Estado de Remo, eles aceitam um estombamento, uma demolição. Eu fico muito triste com isso e queria só apoiar aqui o presidente do clube, se vocês quiserem, fazemos uma cruzada e levamos ao conselho. Eu sou diretor com o Francis, eu acho que nós temos que engajar nisso aí. Boa noite, eu sou Isabelle Cury, sou arquiteta do IFAM. E gostaria de falar para o senhor que, sinceramente, acho que deve ter um desconhecimento da ação do IFAM em relação ao estádio de Remo, porque, como foi mostrado pelo nosso expositor na palestra dele, a superintendência Rio, que legisla sobre a área, nunca em momento nenhum aprovou nada no estádio de Remo. Tanto que também na prefeitura, se pegar o processo, eu já peguei aquele processo 50 vezes, naquele processo, eu tenho todo o histórico dele, nem os técnicos da prefeitura também nunca aprovaram. As aprovações sempre são aprovações que vêm do alto e vão contra todo o corpo técnico. Inclusive, nessa questão do estádio de Remo, até agora, não sei se vocês perceberam, o heliponto da Lagoa, demoliu o muro de ligação com o Lagum, foi até uma exigência nossa, porque eu acho que hoje o básico, o mínimo fundamental é derrubar aquele muro, que se tornou a muralha da China, está a mais de 4 metros, escondendo tudo o que tem ali por detrás. E tem sido uma briga constante. O que acontece, pode ter certeza, o corpo técnico se posiciona, vai atrás, entendeu? Agora, todos esses processos de concessão de áreas livres públicas, eles estão sendo extremamente complicados. Marina da Glória, o Lagum, o estado de Remo da Lagoa, agora Paineiras, todos eles, ainda não é, já vai começar, já vai começar. E pode ter certeza, se aquela arquibancada flutuante, ela for construída, ela só vai ser construída mediante assinatura de termo de compromisso. Se eles não assinarem o termo de compromisso, isso já foi solicitado pelo IPHAN. Só por uma questão de esclarecimento. E que a gente se posiciona assim, tem um trabalho ali constante. Agora, aqui realmente, pode pegar o processo, nenhum parecer, nenhum técnico, nem da Prefeitura, nem do IPHAN, nem do corpo técnico responsável, a favor de nenhuma dessas intervenções. Pode ter certeza. Por favor, eu posso dar uma parte? Só uma parte, por favor. É bom que a senhora esteja aqui, porque ano passado eu entrei com um pedido no IPHAN, porque eles tiraram os letreiros em 2011. E eu entrei com esse pedido, dizendo que é tombado, aquela coisa toda, para o IPHAN nos ajudar a repor os letreiros do Estado de Rio da Lagoa. Então, é bom, porque existe lá um pedido nosso, da Federação, IPHAN. Não, IPHAN. Inclusive, os documentos estão disponíveis, depois eu falo com a senhora, mas que nos ajude, porque esse documento foi colocado no IPHAN, foi entregue, e a gente está esperando uma posição, porque a gente está sem identidade, como eu disse. Os letreiros lá, a identificação do estádio, não existe mais. Tem um protocolo, depois eu mostro para a senhora. Bem, meu nome é Dulce Bressani, eu sou esposa do Zezé. A gente luta há muitos anos com isso. E, só em termos de informação, antes dessa intervenção toda do Lagum, duas mil crianças de escolas públicas da região, não sei se eu cheguei um pouquinho atrasada, não sei se Zelesco comentou sobre isso, treinavam lá na Lagoa. E o estádio de remo, para o remo, além de ser bom para toda a população em redor, é bom para o esporte. E excelente fonte de renda, como um estádio para o esporte internacional. E fonte de renda mesmo. Bem, então, se tem tudo de bom, o que acontece? Eu fico muito com pena, desculpe, dessa senhora que falou do IPHAN, porque deve ser muito frustrante, ela tem o pareceres, pareceres, e as ordens vêm de cima. E ela não pode fazer nada. E ela, sabendo que tem que fazer, as decisões são contrárias aos pareceres técnicos. Então, eu estive pensando uma coisa. Gente, vocês já ouviram falar do rolezinho, não é? Todo mundo já ouviu falar do rolezinho. Então, a gente tem que mudar. Ah, alguma coisa na estratégia aqui, vamos parar de falar de passado, vamos falar de presente e futuro. Futuro. A gente tem que tomar algumas atitudes. Que atitudes são essas? A internet está aí para começar, para ajudar a gente. Eu vejo aqui muitos senhores, vejo alguns jovens, mas os senhores têm filhos, têm netos, que sabem muito bem usar a internet. Que conhecem muito bem como disseminar tudo isso. Então, a gente, Zelesco, Zezé, já vem lutando há muitos anos com isso. Então, gente, se é para fazer pressão, e talvez seja uma boa ideia, por favor, eu vejo vocês aqui, gente, se cada um pegar o seu filho, pegar o seu neto, vem cá, meu filho, me ajuda aqui. Como é que a gente faz um vírus na internet para todo mundo falar assim, a lagoa, o estado de remo é meu, é meu, eu quero o estado de remo para mim, para a população, eu quero entrar a hora que eu quiser, eu quero ir até a beira da lagoa, eu quero, é meu. Gente, comecem dentro de casa. Se a gente quer arrumar a casa, se a gente quer arrumar o país, a gente tem que começar a arrumar o quarto da gente. É assim, depois arruma a casa, depois arruma o bairro. Nós temos aqui, das associações de bairros, a gente sabe disso. Gente, então é uma sugestão, uma sugestão, porque eu estou vendo coisas atualmente que funcionam. E peço do fundo do coração, cada um que está aqui, fale com seus filhos, fale com seus amigos, fale com seus netos. Como é que eu faço para isso, esse movimento, começar a penetrar pela internet e a gente ter maior voz? Para na próxima reunião que estiver aqui, a gente esteja coalhado de jovens aqui, de bandeira. Por que, gente? A gente está, então, a gente está falando com alguém, com uma entidade que ninguém sabe quem é, porque nem a moça do IFAM consegue fazer valer os pareceres técnicos. Então, como vai fazer? Eu não sei. A gente falando aqui, eu olhando para vocês, eu pensei nisso. E eu acredito que, eu queria uma opinião, se vocês acham bom, se tem alguma outra solução, mas vamos pensar para o futuro, vamos pensar em como trazer mais gente, vamos pensar, porque, sabe, precisa ser feito já. É isso aí. Muito obrigada. Eu queria falar um pouquinho sobre a minha experiência com o IFAM. Logo que nós começamos com a luta, eu dei entrada na documentação, comprovando, eu e o Zelesco, pedindo o tombamento do estádio de Remo, pelas suas características arquitetônicas e pelas condições que ele oferece, estar inserido num bem tombado, que é a Lagoa do Rodrigo de Freitas, que ela é tombada até a calçada, nas margens da Lagoa do Rodrigo de Freitas. Ocorre que, enquanto a Thaís Zugliani era superintendente, nós tivemos uma condição de trabalho que foi quebrada com a presidente do IFAM, a filha do Luizio Costa, que vinha a ser o Luizio Costa, muito amigo do meu pai. Ela me disse, Zezé, eu fui pressionado, eu não consegui recusar. Posteriormente, entrou o doutor Fernando, arquiteto, que respondeu a inquérito público, por causa do problema que ele criou, junto à aprovação que ele fez, na Marina da Glória. Que ele foi criticado, porque ele teve uma atuação pífia e teve que responder lá. Como também, no Ministério Público Federal, ele teve que responder por causa do estado de remo, porque existia um projeto em que não permitia que a execução do outro, que ele autorizou. De forma que, a colocação, é verdade, o IFAM, tem o presidente do IFAM, que é ligado ao ministro da cultura, em que o governo federal é que faz isso. Ocorre também que, no caso do estado de remo, nós não temos mídia. Ninguém põe na mídia as necessidades que nós temos. Eu já consegui, eu e ele, conseguimos uma publicação na Veja Rio. Posteriormente disso, foi proibido colocar na Veja Rio. O jornal Folha de São Paulo me pediu toda a documentação, depois disso que não podia botar a documentação, porque envolvia outras pessoas. No Globo, nem se fala. No Jornal do Brasil, nem se fala. O dia, através do Boechar, nós conseguimos duas semanas de publicação do absurdo que é feito no estado de remo. Então, nós não temos, nós somos como se fôssemos invisíveis. As vozes aparecem, mas ninguém nos vê, nem ninguém nos dá importância. e, entretanto, todo mundo, ela, da Prefeitura, ela não tem, infelizmente, nenhuma possibilidade de nos ajudar junto à Prefeitura, porque foi nomeado alguém ligado ao grupo que resolve os problemas das Olimpíadas. Então, o que nós fazemos? A quem se convida? A quem se recorre para fazer a reivindicação? A quem se fala pelo lugar do Olímpico, como o Zelesco muito bem reiterou aqui. Nós não temos a quem ouvir nem a quem perguntar. Nós temos aqui no Clube do Avelho, e, graças a Deus, é um clube sério que está promovendo essa possibilidade de debate, entretanto, aliás, entretanto, não, nós vamos ter isso publicado como prometido no jornal do Clube de Engenharia e que, com certeza, haverá repercussão, mas não teremos a mesma repercussão em nenhum jornal do Rio de Janeiro, porque a eles não interessa ficar bem, mal, com o maior jornal que nós temos no Brasil. E os clubes? Na maioria, eles se omitem. Se omitem por quê? Seus contratos de publicidade, de divulgação, são todos feitos com a mesma empresa. Então, a dificuldade de se negociar qualquer coisa que se dificulte ou que prejudique alguém daquele grupo, não é permitido fazer. Então, precisamos realmente nos unir e fazer com que isso seja feito outras vezes e que nós divulguemos aceitando mais a sugestão ou a proposição que a Dulce fez. Tem que fazer ela em casa. Obrigado, gente. levar a sua ideia do grupo da Navarrete, do Espanta Menem, que me inspira na hora dos filhos e os filhos de abelos. De repente, o Espanta Menem usa a garagem do Pato Menem. Eu que autorizei a primeira vez quando o vice-presidente era. O Espanta Menem vai sair como a dia, se Deus quiser, com o nosso legado. Se quiser fazer uma palestra como essa no grupo de caixada e nas obras. Apoiada aqui a posição, a sugestão, a gente está totalmente de acordo porque os pareceres técnicos estão sendo desprezados de uma maneira até vil. Porque, olha só, até o COP já deu um parecer contrário. O COP é uma instituição científica